A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz bendita de Jesus Cristo seja com todos. A palavra não temas aparece 366 vezes na Bíblia. O medo foi a causa de Pedro começar a afundar-se. Em Mateus capítulo 14, versículo 30, está escrito Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo Senhor, salva-me. Ele sentiu o vento forte. Quantas vezes o vento sopra forte na nossa vida? Vento forte no casamento, vento forte na finança, vento forte na saúde, vento forte envolvendo a nossa família, em outras áreas da nossa vida. Porém, irmãos e irmãs, temos que manter os nossos sonhos em Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz para olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, irmão Brana, na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 76, ele afirma Jesus lhe disse, venha pois, ele está se referindo a Pedro. Então, ele desceu do barco, dizendo, é o Senhor, eu vou caminhar. Porém, quando fixou os olhos nas ondas, então teve medo. Você não pode ficar focando os problemas da vida, você tem que focar aquele que resolve os problemas. Lutas, todos nós as temos, pois se não tivéssemos lutas, seríamos vencedores do que? As escrituras falam, em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, aquelas sete cartas endereçadas a sete igrejas. Cada uma delas se encerra com as palavras, aquele que vencer. Ora, vencer o que? Se não houver lutas, aflições. No livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 19, está escrito, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Portanto, ouça meu conselho. Não fique com os olhos fixados no problema. Olhe para aquele que tem a solução. Vou contar-vos uma experiência ocorrida no Velho Testamento envolvendo dois homens, Eliseu e e o seu moço. As escrituras dizem, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17, que o moço de Eliseu viu aquele exército grande do inimigo. Então, ele fez uma exclamação e uma interrogação. Essa exclamação e essa interrogação denunciam que ele estava em desespero, porque ele só estava vendo o problema, a adversidade, porém, Eliseu, calmamente, serenamente, disse ao seu moço, João, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, disse assim, filhinhos, sois de Deus e os tende vencidos, pois maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Dicam comigo, maior é aquele que está em mim do que este problema. Deus é maior. Deus é maior do que qualquer força adversa. Em seguida, Eliseu fez um pedido a Deus, rogo-te que abras os olhos para que veja. Quando Eliseu disse isso, o seu moço enxergou cavalos e cavaleiros de fogo que estavam em turno de Eliseu. Então, ele acalmou-se, pois até então, ele só estava vendo o problema, a adversidade. Minha irmã, meu irmão, será que você não está só vendo o problema? Você está muito focada nessa doença, naquilo que o médico te falou no exame laboratorial que ele abriu quando você estava diante dele e te falou que o teu caso é grave? Por que que, ao invés de olhar para o problema, você não olhe para Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e que, pelas suas pisaduras, somos sarados? Olhe para aquele que tem a solução. Pedro fixou os olhos nas ondas. Ele sentiu o vento forte e teve medo. Você está temendo alguma coisa? Pai de família, você está temendo ser demitido? Se você for demitido, Deus abre outra porta. Não foi isso que Deus fez em relação a Elias? Quando fechou-se a porta em um lugar, Deus abriu outra. Ele estava na beia do riacho, bebia água daquele riacho e comia aquilo que os garçons de Deus levavam, os curvos. Deus, quando Deus ordena, até mesmo curvos, obedeceram a Deus. Lembro-me, uma certa vez, um evangélico discutiu com um feiticeiro, reprovando a feitiçaria. E aquele evangélico estava passando por uma situação um tanto difícil. E o feiticeiro pensou, eu vou pegar aquele evangélico em sua circunstância. E mandou-lhe uma cesta básica. A pessoa que entregou a cesta básica para o evangélico não disse que era o feiticeiro que tinha mandado, até que o evangélico recebeu a cesta. Depois que o evangélico recebeu a cesta, a pessoa disse, você sabe quem te mandou essa cesta básica? É aquele feiticeiro que você reprova suas obras. O evangélico respondeu, glória a Deus, quando Deus ordena, até o diabo obedece. As vezes podemos questionar, por que Deus não mandou águias levar comida para Elias? Não é assunto nosso. Perguntar a Deus, questionar a Deus. Deus mandou corvos que pontualmente levavam no período da manhã e da tarde comida para Elias. Deus é um grande provedor. Quando as águas do riacho secaram devido à seca, Deus disse a Elias, eu tenho outra porta. Eu tenho ordenado a uma mulher viúva que dê sustente. Deus é assim. Ele age ao nosso favor. A viúva que já estava no último passo, ela faria o último bolo para ela e para o seu filho. Para que comessem e morressem, chega Elias ali e a situação é revertida. A palavra da viúva foi, é o último bolo para que comamos e morramos. A palavra de Deus foi, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. A palavra do homem, do médico, pode ser, o teu caso é difícil. A palavra de Deus diz, para Deus nada é difícil. Para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Foi exatamente quando a viúva estava no último passo, Deus chegou à cena. Irmão, minha irmã, às vezes Deus deixa você chegar a uma situação que você não sabe mais o que fazer. Você está estenuado, estressado, estressada, cansada, pensando, meu Deus, tudo que eu pude fazer eu fiz. Deus chega à cena. As escrituras sagradas nos falam em Lucas capítulo 5, acerca da pesca maravilhosa. Pedro havia tentado a noite toda e não conseguiu pescar um peixe. E vejam que ele era um profissional naquela área. Ele tinha habilidade. Jogava a rede, ela vinha vazia. Jogava a rede em seguida, puxava a ar, vazia. Assim foi a noite toda. De manhã ele estava estenuado. Estava cansado. Porém, Jesus chega. Talvez eu esteja falando a alguém que está cansado. Mãe de família, você está cansada. Esposa, você está cansada. Jesus chega e Jesus diz a Pedro que entre no barco e que lance a rede. E Pedro disse que havia tentado a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A rede veio cheia de beijos. Sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus está na minha boca nesse instante. Quando Pedro teve medo e começou a afundar, ele pede ao Senhor um socorro. Socorre-me. Socorre-me, mestre. Levante a tua mão e peça um socorro. Teu casamento está afundando. Tua vida financeira está afundando. A tua saúde está afundando. Teus filhos estão no caminho do erro. Peçam socorro. Socorre-me, Senhor. Ele ouve um grito. O gemido de uma ovelha necessitada. Jesus estendeu a mão. Estendeu a mão para que Pedro não fosse tragado pelas águas. Em Isaías, capítulo 41, versículo 13, diz, porque eu, Senhor, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Irmã, você está abençoada. Irmão, você está abençoado. Família, você está abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus Rebaixada. O que é isso?